Ola galera, beleza? Estou aqui trazendo mais um vídeo do Pokémon Dark Violet, então vamos aqui continuar... Pilter não, vamos continuar aqui na cidade de Cerulean, e a gente vai ter que subir e batalhar com os rivais, a gente vai ter que subir, a gente vai ter que subir para liberar aquele cara do ginásio, senão ele não deixa mais passar, e nós temos que passar. Ataque de fogo seria uma boa hein? Vai! Estão vendo TV, então é por isso que vai ficar esse som... Oh não! Eu ainda tenho Pokémon da Tia, vós, ainda bem! Porque daí eu não perco! Ainda bem que não tem o Blue, é só o Red, para batalhar! Mas basta ver aí! Bait, bait, tá melhor que a zoeira que eu fiz nas minhas... Brincadeira, pode deixar assim... Tá melhor que a zoeira que eu fazia, que eu colocava em vez de morder, eu colocava comer! Eu vou comer o Pokémon, vou fazer frito! Agora vai! Quando vê a filha sendo colocada dentro da viatura... Ok, vamos lá! Tá doido pra ouvir né mãe? Pra você ouvir né? Quando eu dou esses gritos pra... Tapar o som né? Ok, azul só. Azul, azul não! Arma d'água! Bell Sprouts... PoliWeg ... Poliwag, tchau. Quieto, men. Quieto, eu tenho que gravar. Ok, voltamos aqui, curamos os pokémons. E agora a gente vai subir ali, só esperando um pouco. Galera, eu cortei mó parte, porque vocês nem sabem como é que é difícil editar. Eu acho que mais ou menos aqui você vai ter uma batalha contra a treinadora Daisy. Bom, galera, aqui é um ótimo lugar pra conseguir experiência, pois eu batalhei com todo mundo. Por mais que seja incrível, eu batalhei com todo mundo, velho. Mano do céu, menos com o pescador, sei lá se ele é uma batalha. E aqui que ficou aquele Rocket Care pra ficar aqui, né? Mas também a ponte é muito longa. E finalmente, temos acesso ao Ginásio. Eu conversei com o Bill já. E agora estamos ao Ginásio. Oh my God. É, recebo uma água fresca. Oh meu Deus, de qualquer jeito eu vou ter que enfrentar os treinadores. Ainda bem que eu tenho ataques do tipo Dark, porque usar ataques do tipo Água aqui é burrice. É um ginásio do tipo Água, meu. O bom é que Pokémon do tipo Água é fraco, né? Contra ataques do tipo Dark. Ainda bem, meu. Na verdade, nem lembro se eu coloquei pra dar Critical Hit. Mas aqui está a nossa querida líder, Misty. Vamos batalhar com ela. Uau, um Poli-Real? Meu Deus. Nossa. Caraca, velho. Essa daqui tá difícil. Level 25, velho. Ai, meu Deus, velho. Sobrou o meu pior Pokémon, velho. Dragon Brief? Bora Slam, velho. Esse já nem sequer treinei, né? Tá bom. Eu vou batalhar com aquele último treinador e já volto. Galera, batalhei com alguns na rota 24 e 25. No caso, o primeiro era o pescador. E o outro era... Calma aí. Era o pescador. E um treinador de Geodude, não, né? Era um treinador que usava Subbate e Onix. Esse na rota 25. E o pescador na rota 24. Meu Deus, cara. Ainda bem que eu tenho uma Fresh Water. A coisa é que, sinceramente... Eu acho que esse é um pouco mais complicado, né? Tomara que eu consiga derrotar esse. Consegui, meu! Nossa, eu ganhei muito XP, velho. Aí, assim... Olha, Misty, eu não preciso do seu Water Pulse. Obrigado, mas eu não preciso do seu Water Pulse. Mas, ainda assim, obrigado, Misty. E agora podemos ir para Vermilion. Não é por aqui que vai? Ah, não, não. Meu Deus. Não seja tão tonto, velho. Só é pra conversar. É que tem um Rocket? Devia ter usado essa Fresh Water com ele. Droga. Eu acho que a Fresh Water teria sido até que uma boa ideia, viu, velho? Nenhum lugar está disponível. Ah, é pra eu batalhar. Achei que ele estava trancando. Não ia sair da minha frente. Agora sim, evolua para o Level 33. Mas, de hoje, velho, eu estou quase virando um Blastoise. Sai daqui. Ah, no caso da batalha, eu quero bater. Lá, é aqui. Agora sim, velho. Vermilion. Eu também vou enfrentar alguns treinadores. Galera, eu só queria explicar como é que batalha com o Red que você vê lá. Você tem que vir no lugar do Capitão. Vem aqui, vai indo, vai indo. E batalha com o Red. Só isso por enquanto. Olha só quem evoluiu. Só isso mesmo. Galera, eu tive que usar status... Um cheat pra eu ter status máximo. Sabe por quê? Meu Deus, esse cara estava muito complicado, velho. Ainda tem esse daqui, né? Galera, eu tenho que dar outro pause, tá? E estamos no... No ginásio, não. Nós sempre já... Faz tempo que nós estávamos no ginásio. Nós estamos aqui... No boy, já, né? Nós estamos aqui no... No líder de ginásio. Ah, não, velho. Só porque ele era o meu Pokémon mais forte. O Pokémon mais forte foi. Cara, na verdade, eu devia colocar um golpe. Meu... Ó... O que que vocês preferem? A versão normal? Ou a versão... Ou se eu... Tipo, fizesse uma versão bem apelona. Tipo, tivesse um ataque do meu melhor Pokémon... Do Pokémon... Do melhor Pokémon que eu tenho, né? No caso, o Blastorris... E... E tivesse um ataque muito apelão, velho. Tipo, com o golpe em último. A última possibilidade, velho. E olha que o limite é bem grandinho, velho. Mão, mão, milk. Arma d'água. Cara, eu tenho que comprar Paralys Hill. É sério, velho. Tomara que lá tenha par... Tomara que no centro Pokémon... No caso, é onde tá o Pokémart. Pra vocês que não acompanham a série desde o começo. Tem Paralys Hill. Eu acho que eu vou comprar uns... Quatro Paralys Hill. Eu não vou usar cheats dessa vez. Não vai ser dessa vez. Porque eu tenho dinheiro bastante. Sobrou ainda. Ok. Ok, sir. Ô, louco, velho. Um hit KO, meu. Ah, não seja por isso. Paralys Hill. Agora o meu negócio tem que tá confuso ainda, né? O meu. É sério isso, velho. Agora tem Raichu ainda. Só da... Não, calma aí. Cara, eu não vou usar só da Pop, velho. O Rick restaura muito pouco, né? Não, eu vou perder mesmo, então. Consegui acabar com quase tudo. Galera, vamos acabar esse episódio. Galera, vamos acabar esse episódio. Você ganha o HM1 e o HM6. Agora eu ganho o HM5. Bom, galera. Esse é o fim do vídeo. Adeus, falou e tchau. E aí E aí E aí E aí Obrigado.